Música Estamos de volta com as dicas de diversão para o seu final de semana. Você confere agora a nossa virada cultural. Música Com o show Estrada, o cantor Alan Bastos se apresenta no Rex Bar nesta sexta-feira, às 21h, em comemoração aos 30 anos de sua carreira como músico. Também nesta sexta, a banda L100 interpreta canções de Charlie Brown Jr. e o Rapa. O show começa às 20h30 no Maikai. A cantora Will Maraújo apresenta hoje o show Clara Guerreira Clareou, às 20h, no Teatro Deodoro. O repertório traz os maiores sucessos da trajetória de Clara Nunes, como O Canto das Três Raças, Banho de Manjericão e Deusas dos Orixás. O Rock'n'Roll invade o Blackout Pub na noite deste sábado, às 22h, com a banda Som de Vinil. E no Parque de Exposições da Pecuária, está sendo realizada a segunda edição do Maceió Motofest, evento motociclístico da região norte e nordeste. Exposições e vários shows durante todo o final de semana. Música Domingo, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Mas o Maracatu Nação à Corte de Alagoas realiza amanhã uma grande festa para comemorar o aniversário do grupo. Criado em 2009, o Maracatu chegou a suspender as apresentações por falta de dinheiro, mas voltou às atividades com toda força este ano. O som dos instrumentos marca os passos do Maracatu. Música O rei, a rainha, a dama de passo, os personagens do folguedo. Música A origem do Maracatu é afro-brasileira. A dança folclórica é típica de Pernambuco, mas Alagoas tem representante. O Maracatu Nação à Corte de Alagoas foi fundado em 2009, mas ficou sem apoio financeiro e parou por três anos. Este ano, mesmo sem ajuda, decidiu voltar em nome da preservação da cultura negra. A ancestralidade pediu para que a nação fosse acordada e que a gente pudesse levar a bandeira. E com certeza está no sangue, né? Sem apoio? Não, a gente está em si caminhando aos poucos, sem apoio. O grupo já chegou a 280 integrantes. Nesse retorno tem 35 participantes, mas a intenção é voltar a crescer. Queremos levar a cultura, principalmente, e a alegria e mostrar para os jovens que nós temos a cultura que é belíssima de Alagoas. Sávio faz parte desta corte desde a fundação. Ele está feliz da vida com a volta. Sim, sim, estou feliz. Estava esperando há muito tempo isso, ele voltar e estava se organizando. Deu uma parada um tempo, mas eu fiquei um pouco triste, porque parou. Mas agora que voltou, voltou para a força total. Eu estou bem feliz mesmo, porque eu gosto muito da cultura. A importância do maracatu é atrair, é agregar os jovens, adultos, adolescentes, pessoas de terceira idade nesse universo cultural. Porque, assim, é muito amplo a corte, é muito amplo o maracatu. A sua história, a sua tradição, ela conta do começo da história do Brasil até agora. A festa de aniversário do maracatu vai ser amanhã, na sede do grupo, que fica no sítio São Jorge, próximo ao Campo do Tejo. O dinheiro arrecadado com os ingressos vai ser usado no carnaval do próximo ano. Mas, apesar das conquistas obtidas nos últimos anos, ser negro no Brasil continua sendo muito difícil. São eles que mais morrem assassinados no país, são eles também que mais se envolvem em crimes. Uma dura realidade que mostra que ainda precisamos evoluir muito como sociedade. Uma cena triste, mas frequente. A informação da família é que ele saiu com o telefone atendendo a ligação e, de repente, homens armados efetuaram os disparos. Este é um dos casos que deixam Alagoas com um alto índice de mortes violentas de negros. O IBGE inclui na raça negra pessoas de cor esparda e preta. Em 2015, o Estado teve 1.531 negros assassinados, bem acima do número de brancos e amarelos. De janeiro a agosto deste ano, as mortes continuaram na mesma proporção. Com a falta dessas políticas públicas, com a falta de um processo educacional para esses jovens, eles encontram outro rumo na vida. E esse outro rumo na vida, eles vão roubar, vão furtar, vão entrar no mundo das drogas, vão ser dependentes químicos ou, muitas vezes, também traficantes. E essa falta de políticas públicas para a Comissão de Minorias da Ordem dos Advogados do Brasil gera uma violência de mão dupla, contra os negros e cometida por eles. E no campo da intolerância religiosa, os dados da violência cometida contra os negros não ficam atrás. Mesmo resguardados pela Constituição Federal, os religiosos de matriz africana ainda são vítimas do preconceito. A cada três dias, uma denúncia deste tipo é feita de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A maioria por religiosos de matriz africana, seguidos por evangélicos, espíritas e católicos. Eu acredito que está por trás disso, é uma relação de poder mesmo. É a supremacia da ideia do cristianismo, porque nós teremos que entender que o cristianismo, ele foi e está a serviço no período de colonização, tanto aqui no Brasil, quanto no continente africano. No continente africano era para a diáspora do homem e da mulher do continente africano para o Brasil, aqui no Brasil para as populações indígenas. Então você fez com que negasse os rituais religiosos desses povos. Nesse sentido, você desorganizou as formas de organizações sociais desses povos também, e impuseram com isso um Deus único e verdadeiro cristão. Tantos anos de imobilizações garantiram direitos aos negros, mas a luta continua e, pelo visto, longe de ter um fim. O escravismo no Brasil trouxe um imaginário social que nos leva sempre para as periferias da história. E isso precisa ser quebrado. Mas para que isso seja quebrado, é preciso políticas estruturais. Quando você pensa na questão do genocídio da juventude negra em Alagoas, quando você pensa na intolerância religiosa, isso não é uma coisa de agora. E para que isso seja realmente desconstruído, é preciso que tenhamos políticas públicas. E no domingo, dia da consciência negra, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que fica em União dos Palmares, vai ser palco de várias ações culturais. A repórter Sabrina Scanone tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde para você, Sabrina. Conta um pouquinho aí dessa programação. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Olha, vai ter muita coisa no domingo lá na Serra da Barriga. A programação começa às seis da manhã, com grupos de capoeira. Depois tem um super café da manhã. E a programação, as atividades seguem durante todo o dia, como por exemplo, o show. Eu vou conversar agora com a diretora de proteção do Patrimônio Afro-Brasileiro, da Fundação Cultural Palmares, a Carolina Nascimento, para falar mais dessa programação. Carolina, o que vai ter mais na Serra da Barriga no domingo? No domingo, além de todas as atividades culturais, a Fundação Cultural Palmares, pensando em como fomentar a atividade na serra durante todo o ano, vai firmar um protocolo de intenções, junto com a Universidade Estadual de Alagoas, para a gente pensar num projeto onde a gente trabalhe não só a questão de atividades culturais, mas também a formação, utilizando o parque como palco dessas atividades. É importante fazer essas atividades no parque, né, para preservar o local também. Exatamente. O Estado de Alagoas é privilegiado, né, nós temos ali um museu vivo. Então, nós temos como Fundação Cultural, Estado e Município, nos dar as mãos e fomentar atividades ali, mostrar ao mundo que ali é palco da nossa ancestralidade, onde a gente pode buscar todo o conhecimento para construir o nosso futuro. E essa programação não vai ser só no domingo, né, ela começou desde o dia 9. Exatamente. No dia 10 e 11, nós realizamos, junto com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, um ciclo de formação que discutiu a questão do racismo no sistema penal. Também ocorre, dentro de um shopping aqui em Maceió, três grandes exposições sobre a cultura afro, que a Palmares trouxe para o Estado. Hoje, está ocorrendo, junto com o IFAM, que é outra vinculada do nosso Ministério da Cultura, um seminário para a construção de indicadores da salvaguarda da capoeira. E também realizamos o lançamento de cinco romances afro-brasileiros, oriundos de um prêmio que nós lançamos, Oliveira Silveira, no ano passado, onde um dos agraciados foi um escritor alagoano. Certo. E tem todas as atividades, né, do mês, da Consciência Negra, mas os trabalhos devem ser permanentes, constantes. Exatamente. Exatamente por isso que esse acordo vai ser firmado lá na Serra da Barriga. Também estaremos lançando uma publicação que pode apoiar as escolas no ensino da história da África, que é um livro onde ele terá o tema O que você sabe sobre a África? Queremos, inclusive, que o Estado de Alagoas seja o primeiro a utilizar esse material, não só na formação dos nossos professores, mas também no ensino das nossas crianças. Carolina, muito obrigada, então, pela entrevista. E vamos, sim, comemorar o Dia da Consciência Negra, lembrando que respeito ao próximo está acima de tudo, viu? Voltamos ao estúdio. Recado dado, Sabrina, gostei de ver. Muito obrigada pelas informações. Bom final de semana para você. O Jornal do Dia, aqui da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Segunda-feira estou de volta a partir de uma e meia da tarde. Você assiste agora o programa Arena com Júnior de Melo. Um ótimo final de semana para todos. Eu espero vocês segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí